Eu estou aqui com o Marlon Teixeira, que é uma espécie de Gisele Binti do Fashion Hill, só que de calças. O Marlon tem entre os 10 modelos masculinos maiores do mundo e tem uma história linda de superação. Marlon, conta um pouquinho dessa tua história, porque eu acho que é uma história tão bacana de superação mesmo. Mais ou menos aos 3 anos de idade, descobriu que eu tinha um câncer. Aos 3 anos e meio eu fui operado, fiz quimioterapia quase até os 7, 7 e pouquinho. Eu lembro que os médicos comentavam que talvez teriam sequelas e blá blá blá. E, sei lá, com 10 anos eu fazia taekwondo, com 11 eu estava pegando ondas, fando todo dia, sabe? Então, acho que no final eu cresci como uma criança super saudável. É, o surf é, sem sombra de dúvida, sei lá, um dos maiores amores. Então, essa foi uma coisa super complicada, sabe? Ter que ficar tanto tempo afastado do mar, sabe? Sem poder pegar onda e tal. E como é que aconteceu a história de modelo? Como é que surgiu isso na tua vida? Pra mim foi uma loucura, assim. O Anderson, que é o dono da minha agência, ele é da mesma cidade que eu. Só que, pô, ele foi pra São Paulo, quando eu já era muito criança. E aí, quando ele voltou, ele foi no restaurante da minha tia e acabou me vendo lá. Aí ele falou, não, esse menino é aquele menino que tinha câncer e tal, não pode. Aí ele veio me convidar pra ser modelo. Eu ia fazer 16 anos. Aí, pô, eu meio que rio, né? Falei, ó, você tá maluco, né, cara? Eu, modelo. Eu nunca passou pela minha cabeça. Porém, assim, depois de uns três meses eu tive um problema no joelho. E aí eu tive que parar oito meses, surfar. E aí minha mãe queria que eu fosse trabalhar no McDonald's, no verão. E aí eu falei, ah, então vamos lá em São Paulo ver o que que rola, né? E aí eu fui pra São Paulo fazer o casting, fazer um book. E fui conhecer a agência, por acaso eu tava tendo um casting. Eu cheguei lá, os caras gostaram de mim, eu tinha só pra fazer o casting, só pra ver o que que era um casting. E aí depois, depois de duas semanas eu tava viajando pra Paris, pra semana de moda. O primeiro casting que eu fiz em Paris era pra Dior. Eu tinha visto dinheiro na minha vida, sei lá, de uma vida super simples. Eu nem tinha andado de avião. A primeira vez que eu entrei no avião foi pra ir trabalhar de modelo, sabe? Aí depois, pô, já na sequência o Armani me pegou pra campanha da Armani Jeans. Acho que depois disso, esse começo, assim, sei lá, só foi melhorando, continuando, assim. Mesmo eu tentando não ser modelo ainda acontecia, sabe? Marlon, e você já fotografou com as mulheres mais incríveis do mundo, de Madonna à Gisele? Pois é, sem dúvida, essa é uma das melhores partes da profissão, né? Eu até, eu tava trabalhando com a Gisele e tal, todo mundo na brincadeira, bababá. Eu, pô, tenho que pagar pra esse trabalho, sabe? Pô, tô aqui do lado dela, aqui o dia inteiro. O fundo também, acho que não é como as pessoas veem, assim, também. Ah, eles tão lá, aquela apegação, ou que vai acontecer alguma coisa no final, é só uma coisa super profissional, sabe? E eu acho que a Stephanie Seymour também. E eu acho que a Stephanie, pegando aqui no pescoço dela, então, uma coisa bem sexy, assim, bem, talvez até too much. Eu acredito que eu tenha feito até trabalhos que tenham sido mais quentes, ou coisa assim, mas, não sei, acabou tendo uma polêmica bem grande esse trabalho, assim. O desfili tá cheio de celebridade. Quem que é a maior celebridade aí, você ou as meninas da Globo? Não, né, que isso, né? Eu sou um pleno modelo, um simples andarilho do mundo, sabe? É uma loucura, né? Isso aqui é agitado, é uma energia muito forte, mas é gostoso, eu gosto muito. Essa coleção, a gente fala de celebração, e celebrar um país que é tão grande, que é apaixonado por futebol. Essa coleção da Coca-Cola é bastante voltada ao futebol, eu perguntei a arte do futebol. Então, é chegar ali naquele jeito moleque mesmo. Na primeira vez, eu tava muito nervosa, tava muito ansiosa, mas foi tudo muito tranquilo, assim, eu me diverti bastante. Acho que, pô, eles são as estrelas aqui, os artistas, sabe? Imagina, você é a estrela da moda, menino. Obrigado, pô, eu fico super feliz em ganhar esse elogio, mas, não sei, né? Eu moro fora, né? Mas, sei lá, eles são as estrelas aqui, né? Feet on the ground, in my head in the clouds, in my head, in the clouds, in my head, nothing can keep me down. I got my, 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 I got my.